E aí, meus queridos, estamos começando mais um episódio, dessa vez, eu não sei se você olhou o título, né? O estudo para o Enem é infinito. Eu nem sei se você olha o título mais ou se você só olha porque tem episódio novo do Interpreta Guest ou se você realmente está interessado no conteúdo, né? Mas hoje a gente vai falar que o estudo é infinito e vai falar sobre a teoria da garrafa. Se você nunca ouviu falar a teoria da garrafa, se prepare. Hoje é aquele episódio para explodir o cérebro, sabe? Você fica assim, caraca, nunca tinha pensado nisso, mano. É isso. Que cada episódio tem uma coisa, né? Uns é para meter o pau nos outros, outros é para refletir, outros é para não sei o quê. Esse é para explodir a cabeça, tá? O conteúdo para o Enem é infinito. Vamos começar, vem comigo aqui. O que nós vamos falar? Tem muita gente, ou quase todo mundo, acha que existe uma quantidade X de conteúdo para ser estudado e que no momento que você estuda todo aquele conteúdo, você está preparado para fazer a prova, né? E o objetivo é te mostrar que não é assim, que o conteúdo para o Enem é infinito. Ah, ele vai ter um nos comentários. Sempre tem um, né? Professor, claro que o conteúdo não é infinito, porque eles escrevem todo o conteúdo na matriz e não tem como ele ser infinito. Ah, inferno. Sai daqui. Sai daqui, chato. Vai escutar outro podcast. Procura outro podcast de Enem. Ah, o seu é o único que tem. Procura outro. E sai daqui. Ninguém te quer aqui. O que eu quero dizer com ele é infinito? O conteúdo é muito grande. Isso todo mundo sabe. A Base Nacional Comum Curricular coloca conteúdos de primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio para fazer uma prova. São 180 questões e ainda assim não é suficiente para abranger tudo. Tanto que se um aluno pegar hoje, essa vai doer em vocês. Pega as tuas apostilas do cursinho do ano passado, aquelas volumão assim de apostila. Se for tudo na internet, pega os teus PDFs, só de material estudado. E aí tu pega a prova do Enem do ano passado, pega uma prova do Enem, pode ser do ano passado. E aí tu olha, todas as páginas que tu estudou e caíram no Enem, tu marca com uma canetinha. E as que não caíram, tu não marca. Eu quero que tu veja de todas as páginas que tu estudou, quantas páginas caíram e quantas não caíram na prova. Putz, isso dá uma depressão. Porque, sei lá, 90% das páginas que tu estudou não caíram na prova. Tu estudou tudo para cair 10%. Mas eu nem vou, não vou nem tocar nesse ponto. O conteúdo é gigantesco, é uma quantidade absurda. Todos os professores que eu entrevistei aqui no podcast, eu perguntei alguma coisa relacionada a isso, sobre a quantidade de conteúdo que tem para ser dada, né? No terceirão, no primeiro ano, no segundo ano. Todos concordam que é um absurdo. Eu nunca ouvi falar de um professor que chegue aqui ou numa conversa informal e diga assim, cara, eu acho que é isso aí mesmo que os alunos têm que estudar e tinham que estudar mais ainda. Não, é um absurdo, cara. Tu pega a minha disciplina, português, para que estudar tanto detalhe? Para que uma criatura precisa saber a diferença entre um complemento nominal e um adjunto adnominal na escola? Isso não faz sentido nenhum, cara. Ah, então o senhor é contra o estudo da análise sintática? Não, algumas coisas na análise sintática são importantes, mas o cara saber a diferença de complemento nominal e adjunto adnominal é inútil. Então tinha que ser muito menor a quantidade de conteúdo. Para Enem, para vestibular, para tudo. É um absurdo de conteúdo. Só que aí vem o ponto. O cara acha que passar no Enem é que nem estudar para a prova da escola. E em partes disso, você, aluno, não é culpado por isso. Você é meio que vítima. Porque no colégio, a gente acostumou você mal. Não sei como é que era no seu colégio ou como é que era no seu colégio, mas nos que eu trabalhei e nos que eu tive aula foi exatamente assim. Vai ter prova dia 26 de agosto. Ah, 26 de agosto vai ter prova? Dez dias antes, uma semana antes, duas semanas antes, o professor tem que falar qual é o conteúdo que vai cair. Daí você diz, vai cair da página 12 até a página 35. Você tem que especificar qual é a janela de conteúdo que vai cair naquela prova para os alunos estudarem. E aí tu passa o conteúdo, duas semanas, dez dias, uma semana antes. Todo mundo só vai estudar um dia antes mesmo. O cara estuda aquelas páginas e vai para a prova. E aí a gente acostuma o cara no colégio a ser assim, ó. Se tu estudou aquilo ali, tu vai ir bem. Se tu não estudou, tu vai ir mal. Tanto que, se o professor fala que vai cair da página 12 até a 35. Cara, isso é ridículo. Eu não consigo me segurar. Vai cair da 12 até a 35. E ele cobra algo que não está nessas páginas, os alunos vão na coordenação e reclamam. Porque o professor Lauro cobrou conteúdo que não estava nas páginas que ele deu. E quando os meus alunos de terceirão fazem isso, eu entro na aula no outro dia. Se eles estiverem assistindo, eles vão dar graças ao senhor por nunca ter feito. E eu vou dizer assim, vocês foram na coordenação reclamar que eu botei numa prova um conteúdo que não está... Sim, porque tu tem que fazer... Mas me esperem na próxima prova. Na próxima prova, sabe o que vai cair, pessoal? Só a página 18. Um ótimo estudo a todos. E aí tu vai ver a prova que eu vou fazer da página 12. Só porque tu foi reclamar em vez de vir falar comigo. Porque também tem aquele problema, né? Em português, é muito difícil tu fechar uma janela. Uma coisa é tu fechar uma janela pra física. Ó, vai cair só circuito elétrico. Show. Agora, português sempre envolve uma coisa ou outra. Sempre está misturado. Então, eu sempre tenho essa dificuldade, né? Mas tudo bem. Não é esse o ponto. O ponto é que é conteúdo pra caramba. E o que tu ensinou os alunos a vida inteira no colégio? Ensino fundamental e médio. Ó, galera, vai cair da página tal até a página tal. A prova é isso, estudem. E daí o professor ainda diz. Tava fácil ou difícil a prova? Pra quem estudou, tá fácil. Pra quem não estudou, tá difícil. E daí você se habitua a estudar aquilo. O que acontece quando você chega no Enem? Você pensa que é a mesma coisa. A diferença é que, em vez de ser da página 17, 12 até a 35, é da página 1 até a 3.484. E a prova é dia 13 e 10 de novembro. Em 2024 é essa a data. Estudem. E aí tu acha que é a mesma coisa? Daí tu surta, né? Nossa, no teu painel de controle lá, a ansiedade tá dando aquelas voltas em torno da mesa agora. Porra! Da página 1 até a 3.000 e lá vai pedrada. É a prova dia 13 de novembro. Daí tu começa a surtar. Porque é muito conteúdo, porque não tem como, porque bababá, porque não sei o quê. E a gente te acostumou a isso, né? Então você automaticamente fez a mesma passagem. Só que não é assim. E aí vai começar a entrar a teoria da garrafa. Deixa eu pegar a garrafa. Ó. As pessoas acham que é como... Vou fazer propaganda, mas não tem problema. Uma garrafa de água. Que essa aqui tá pela metade, ó. Aí a pessoa acha que a garrafa tá aqui assim, a quantidade é a água dela. Esse é o conteúdo. Ela vai enchendo, 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 enchendo. Quero passar em letras. Aí você precisa estar aqui, ó. Já fiz um episódio sobre a desvalorização do professor, né? Começa no ponto de corda de letras que ninguém quer ser professor. Tá aqui. Ah, eu quero passar em psicologia. Ah, tá. Subiu. Psicologia aqui. Professor, quero passar em medicina. Como é que tem que estar a minha garrafa d'água? Essa aqui tem 500 ml e precisa de uma de dois litros. Não. Tá aqui. Aí tem que ser cheia a garrafa. Tem que quase gabaritar a prova. As pessoas acham que é isso. Quem tem mais água na garrafa, ou seja, quem estudou mais conteúdo passa, quem estudou menos não passa. Porque, claro, ficou martelando a vida inteira na cabeça que o que importa é ter conteúdo. Que se você estudar da página tal até a página tal, você passa. É aquela frase do professor ecoando, ó. Pra quem estudou, tá fácil. Pra quem não estudou, não tá. Tanto que quando você vai pro Enem e faz 140 acertos, e você vê que os outros fizeram 150, 160, que teve um doido ano passado que fez 172 acertos, você fica, meu Deus, como? Quem é esse cara? Como é que ele fez 172 acertos? Se ele abrir um canal explicando como ele fez 172 acertos, vai ter muito mais visualização que o meu. Mas nós já falamos sobre isso em outro episódio. Volta. Como é que ele fez? Aí você pensa assim, ele deve ser muito inteligente. Ele deve ter muito mais conteúdo que eu. A garrafa dele não deve ser uma garrafa de 500 ml, deve ser uma garrafa de 750 ml. Porque a única coisa que entra na tua cabeça de que alguém fez mais do que tu é porque essa pessoa sabe menos conteúdo que tu. Aí tu surta. Porque tu esquece de todas as outras habilidades que estão envolvidas na prova do Enem. Automaticamente tu esquece. Tu só pensa no conteúdo. E não é culpa tua, de novo. É mais forte do que tu. Tu não consegue sustentar aquilo ali quando vem um automático e tu pensou. Então, a teoria da garrafa serve pra te mostrar que é falso isso aqui. Não é. Eu prometo pra você o seguinte. Onde é que tá a condada de água da sua garrafa hoje? Tá? Uma garrafa de 500 ml, quantos ml você tem conteúdo? Entra na metáfora. Te sente parte do episódio. Se uma garrafa tem 500 ml, quantos ml de conteúdo tu tem? Sendo que 500 ml é o total do conteúdo que carne nem. Tu tem uns 400 ml? 450? 300? Ah, professor, acho que um copinho de 50 ml. Não. Não exagera. Quantos ml tem? Pensou? Eu prometo pra você que não importa qual resposta tu deu. Se tu deu a resposta 400 ml, vou te fazer uma promessa agora e se eu tiver errado, não tem como eu estar errado. 400 ml você tem. Vai ter gente entrando no curso que tu quer, na universidade que tu quer e na tua cota com menos ml do que tu. Eu prometo. Ah, professor, você tá falando dos acertos, né? E da TRI. Não, 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 não. Nem tô falando de acerto, de TRI, de nada. Tem outros episódios sobre TRI. Procure e assiste. Bota aí. TRI, Enem. Vai aparecer uma porrada de vídeo meu. Não, não, não é isso. É quantidade de conteúdo. Eu prometo que vai ter na prova desse ano alunos que vão ficar na tua frente tanto em coerência quanto em número de acertos e que tem menos ml de conteúdo do que tu. Estudaram menos do que tu. Assim como eu prometo que vai ter gente com 420 ml mais conteúdo do que tu que vai ficar atrás de ti na pontuação da prova. Vai. Ah, professor, como é que o senhor sabe? Porque faz quase 20 anos que eu faço isso e todos os anos isso acontece sem exceção. Não é uma coisa assim que eventualmente não é com um ou dois, não dá pra contar nas mãos, é com infinitos e infinitos e infinitos alunos. a quantidade de conteúdo não define. Existe, e isso é verdade, uma quantidade mínima de conteúdo que você tem que ter. E essa quantidade mínima a gente não sabe qual é. Mas é como se tivesse uma lista. Todo mundo que tiver, vamos lá, 250 ml pra baixo não tem chance. Não tem como. A partir dos 250 tá na briga. E existe, acredite você ou não, uma quantidade máxima. Não é 500 ml, é uns 480, 450. Professor Lauro, tu tá dizendo que existe a possibilidade de alguém rodar no Enem porque estudou demais? Sim. Existe essa possibilidade. O estudo não é algo que quanto mais você estuda, melhor. É como se tivesse uma quantidade mínima de estudo e uma quantidade máxima que você não sabe qual é. Se você passar dali é um problema, se você ficar abaixo daquilo ali é um problema também. Professor, o senhor não pode estar falando sério, não tem como eu acreditar no senhor. Quanto mais a gente estuda, melhor sempre. A minha mãe falou que a gente tem que ser humilde e a gente não pode achar que a gente sabe tudo sempre tem alguma coisa pra aprender e o meu pai falou que eu tenho que assistir todas as aulas e não sei o quê. Com todo o respeito ao seu pai e à sua mãe, se eles estiverem ouvindo, um abraço, mãe, tudo bem, pai, abração aquele, sou eu, o Lauro, aquele que seu filho comenta e tal, não fica bravo comigo. Com todo o respeito a vocês, mas exceto se vocês forem professores também, vocês não são especialistas em Enem, eu sou. Vocês podem ser especialistas no filho de vocês, vocês podem ser especialistas em como educar o filho de vocês, vocês podem ser especialistas em uma porrada de coisas, mas em Enem é mamãe Lauro, não é a mamãe do nenê que tá aí, que é especialista. E eu tô te dizendo que eu tenho uma lista muito grande de alunos que não passou porque estudou demais, porque sobrecarregou. talvez alguns chegaram a ter um burnout, outros não tanto, mas a sobrecarga é evidente no que atrapalhou. E por que que eu vou te explicar isso? Tem aluno que estuda tanto, e agora vai ter uns que vão se identificar, eu tenho certeza, que erram questão fácil porque complicam com ela. Então, tem uma questão lá mega idiota de... do que que pode ser idiota? Física nunca é idiota, né? Mas vamos, circuito elétrico. Uma questão simples. Que cobrou lá, um circuito tá em série, com os resistores em série, e ele cobrou que a corrente é constante no circuito em série. Conteúdo básico que o aluno tem que saber. E aí, na hora de fazer a questão, o cara complicou. Sei lá, eu com o quê? Vou tentar inventar na minha cabeça o que que ele pode ter complicado. Teve uma vez, numa aula, que um professor falou que dependendo do circuito em série, o atrito da corrente passando pelos fios... Atenção, eu estou inventando isso agora. se isso for fisicamente errado, eu não tenho responsabilidade sobre o que eu estou falando. O atrito da corrente, você aqui, diminui a corrente, portanto, ela não é constante. Aí o cara ficou com aquilo na cabeça. Que é um troço mega aprofundado de um assunto específico. Na hora que o Enem cobrou o basicão, ele complicou e errou. Não, mas pode ser que tenha o atrito aqui e não fosse. Pum. O que acontece no Enem se você errar questões fáceis, você se ferra na nota. Então, cara, eu já tive alunos que me apresentaram argumentos para uma questão do Enem que, veja bem, eu resolvi a questão do Enem dizendo aqui, gente, isso aqui é B, né? Todo mundo acertou. E o cara veio, professor, eu marquei C. Eu fiquei, porra, tu, um aluno tão estudioso marcou C nessa aqui, por que que tu marcou? E o cara me deu um argumento que deu um show. Ele destruiu no argumento. Eu fiquei assim, cara, como é que esse cara pensou nisso? E ele tinha toda a razão. Depois que eu ouvi ele falar, eu comecei a pensar que a questão deveria ser C. E aí eu olhei para ele e disse assim, é, mas aí tu viajou demais. Não era tudo isso que a questão queria, cara, ela queria só o basicão mesmo. E daí ele, bá, professor, então eu errei porque eu sei demais. Isso. Daí ele me olha com aquela cara de depressivo, assim, pá, não acredito nisso. Eu digo, é, estudar demais também pode ser um problema. Óbvio que, para o aluno que está em casa agora que é vagabundo, preguiçoso, não está afim de estudar, isso é a melhor coisa que ele poderia ouvir, né? Bah, estudar demais isso pode ser um problema. Daí hoje de tarde ele vai descansar. Não, o professor Lauro falou que eu não posso estudar demais. Sabe que esse é o meu maior problema? Vou fugir do tema de novo. Um dos maiores problemas que eu tenho no estudo é que para alguns alunos eu tenho que mandar ele estudar menos porque ele está estudando demais. E para outros alunos eu tenho que mandar estudar mais porque ele está estudando de menos. Só que quando eu dou os conselhos nunca é o aluno certo que escuta. Quem está ouvindo o podcast agora em casa e estuda demais deveria dar uma diminuída não está pensando isso. está pensando assim ah, mas eu não faço parte desse grupo eu estou estudando e eu preciso estudar mais. E quem é preguiçoso e vagabundo e precisava estudar mais escuta o conselho e para de estudar e descansa. Mas que inferno como é que eu faço para atingir o público alvo certo? Talvez você possa pensar se você está pensando que você deveria estudar menos é o contrário, tá? Se você está pensando que você deveria estudar mais não dá. Mas acontece. Estudar demais pode ser um problema porque quando o cara estuda demais ele sobrecarrega todos os outros pontos, né? No dia da prova do Enem você precisa estar descansado por exemplo. Tem gente que vai muito cansado fazer a prova. Por que está muito cansado? Porque estudou demais. E aí ele acerta as questões de conteúdo porque ele estudou demais mas ele erra as questões que precisaria estar descansado para pensar. Vou cutucar você mais uma vez que você errou ano passado. Errou a do mês seguinte que eu sei. Já falei aqui no podcast vou falar de novo. Tu fez lá o cálculo da tabela o senhor não lembra dessa questão então esquece eu quero atingir você que lembra que até hoje não consegue dormir por causa daquela. Você marcou agosto e era no mês seguinte porque era em setembro. Você só errou o mês seguinte. Você acha o que? Que faltou estudo? Não. Você estudou demais e na hora da prova você estava muito cansado e por causa disso você não conseguiu enxergar. Você errou por cansaço. Então tem tem um problema de estudar demais. Estudar demais desenvolve ainda mais a ansiedade. Quanto mais o cara estudou mais ele se sente pressionado a passar. E às vezes tem uns parentes que falam umas frases Alô mãe e pai de novo estão ouvindo ainda ou já saíram? A mãe e o pai largam assim Filho, fica tranquilo com certeza tu vai passar olha o tanto que tu tá estudando. Acabou com o coitado o cara o cara tava ali na boa e o pai falou claro que tu vai passar estudando que nenhum cavalo desse jeito não tem como não passar. e aí o cara fica em casa puta merda agora eu preciso passar nesse troço que tá todo mundo depositando as esperanças em mim ninguém tá nem aí pra ti tá voltando o cara fica mal tá professor como é que é então? Ah então vamos lá é uma garrafa mas ela não tá assim ela tá assim a garrafa tá de lado tá aqui ó aqui a garrafa tá aqui ó balancei a água tu consegue ver né tá aqui a garrafa tá aqui então tá vendo e essa garrafa tu tem que equilibrar pra um lado dela é a quantidade de conteúdo que tu estuda pro outro lado estão as outras habilidades ficar calmo na hora da prova não ficar muito cansado combater a ansiedade não ter muita pressa ter uma estratégia de prova pra não ter pressa tem sempre os dois lados então o cara que tá estudando ele tem que equilibrar isso aqui ó ele não pode fazer cagada se ele estudar demais a garrafa começa a fazer isso aqui e aí a tua sorte que tem uma tampa que você não ia dar bosta se ele começa a estudar de menos daí acontece isso quem é que passa? os magrão que tem a garrafa mais equilibrada o cara que mais consegue fazer isso aqui então não é que o Lauro tá mandando não estudar se você não estudar o inferno da garrafa vai tá vazia não tem o que fazer só que a garrafa não tá assim a garrafa tá assim daí depois que você estudou você ainda precisa fazer isso aqui ó sem ter a certeza se tá equilibrado ou não então às vezes tu tá estudando tá no ritmo ali tá bombando tá bem tá etc e tal passou do ponto cara você tá estudando demais tá fazendo muita coisa tu precisa dar uma acalmada precisa fazer atividade física precisa dormir melhor daí tu tá vendo que a garrafa tá assim tu tem que voltar bá professor eu comecei a descansar agora ouvi seu podcast eu tô praticando atividade física tô descansando tô fazendo tudo que o senhor mandou tô me sentindo super bem assim tô até estranhando que eu tô calmo demais talvez a sua garrafa esteja assim ó talvez você precisa dar uma pegada mais forte nos estudos e voltar bá professor mas do jeito que o senhor tá falando é muito difícil o cara ter a garrafa equilibrada então agora você entendeu porque que é tão difícil ser aprovado? porque se fosse uma garrafa que você tem que encher era barbada não precisava podcast não precisava curso era só encher a garrafa tem tudo isso porque você tem que tá com o inferno da garrafa equilibrada então você quer apostar quanto que neste exato momento tem alunos em casa que não estão ouvindo este podcast porque estão em casa estudando porque ouviu o podcast daí não vai dar tempo eu tenho muita coisa pra estudar então ele deixa de lado talvez é o cara que mais precisava ouvir o podcast pra refletir sobre isso e ao mesmo tempo tem cara que deixa de estudar pra ouvir o podcast agora vai doer e diz assim Lauro queria que tu postasse todo dia um episódio de podcast queria que esse episódio tivesse duas horas em vez de vinte e poucos minutos trinta minutos eu sei que tu queria mas é que tu tem que estudar também né e eu sei que ouvir podcast é mais legal que estudar ai professor mas eu gosto tanto do senhor o senhor já vai me criticar de novo estamos chegando no final do episódio eu preciso criticar alguém preciso fazer alguma coisa mas o ponto é esse reflita como é que tá a sua garrafa e percebam a quantidade de água na garrafa é irrelevante não é isso que importa a maioria de vocês que tá estudando acreditem no que eu vou falar hein a essa altura do campeonato esse episódio tá indo ao ar em agosto você provavelmente já tem a quantidade de conteúdo que precisa pra ser aprovado você acha que não mas já tem já tá bom agora é questão de como você vai equilibrar a garrafa não, não, não tem que botar mais água na garrafa quanto mais água na garrafa mais difícil equilibrar vai com calma tem que equilibrar não é sobre botar água na garrafa a água já tá lá é sobre se vai fazer assim ou vai fazer assim como é que tá a sua garrafa hoje tá equilibrada você é parte daquele grupo de alunos que tem também que queria que o Enem fosse esse final de semana porque já tá assim ó ótimo se o Enem fosse esse final de semana melhor você já tá com a garrafa equilibrada só que como ainda falta três meses dois meses e pouco por Enem dependendo de quanto você tá ouvindo daí você tem que ver se tua garrafa tá assim ou tá assim o que que tu vai fazer e se ela tiver equilibrada tu tem que manter equilibrada até lá você percebe que quando você entende isso tudo na sua perspectiva sobre estudo muda não é a quantidade de conteúdo que eu vou estudar às vezes estudar demais pode me prejudicar não é ficar com medo de que o Enem ai o Enem tá se aproximando vamos refletir sobre isso encaminhando pro encerramento do episódio por que que você fica com medo do Enem se aproximando quanto tempo falta agora que você tá ouvindo quanto tempo falta pro Enem dois meses três meses por que que você fica com medo porque a pessoa acha que é uma garrafa que tem que encher de água daí ela olha pra garrafa dela e vê que não tá cheia daí ela pensa meu Deus eu tenho só até o dia 3 de novembro pra encher essa garrafa eu não vou conseguir encher a garrafa e ela se desespera não vai dar tempo porque ela acha que encheu a garrafa agora quando você descobre que é isso não muda quanto tempo falta pro Enem porque a única coisa que você precisa fazer até o Enem é manter este inferno dessa garrafa equilibrada então a única coisa que você pode fazer amanhã quando você acordar você tentar imaginar como é que tá a sua garrafa tá mais pra cá então hoje eu vou tirar o dia pra fazer isso aqui tá mais pra cá eu vou tirar o dia pra vir pra cá a única coisa que você tem controle é tentar ver como está a sua garrafa pra ver se você joga pra um lado ou pro outro professor, professor, professor eu tô desesperado com esse episódio não acaba pelo amor de Deus eu tenho mais uma pergunta pra fazer e como é que eu sei como é que tá a minha garrafa porque eu não sei vai ter alguém perdido vai dizer nos comentários que garrafa é essa que ele tá falando pelo amor de Deus é uma garrafa metafórica inferno como é que você sabe autoconhecimento a coisa que eu mais trabalho em todos os meus cursos então eu vou lá no projeto Lauros mentoria de estudos e no início eu digo você precisa ter autonomia de estudos o que é melhor estudar por conteúdo por questões ou por competências e habilidades você tem que saber o que é melhor pra você daí eu vou lá na chave mestre e digo ó essas aqui são as estratégias tem que usar isso isso e isso tu vai usar todas as estratégias no dia não são muitas quais são as estratégias que melhor funcionam pra você daí os alunos ficam puto eu quero que tu me entregue pronto não vai descobrir o que é melhor pra você multiverso linguagem se tem a opção de estudar por conteúdo ou estudar por questões se tem a opção de começar fazendo as questões e depois ver as aulas ou o contrário professor Lauro qual que é a melhor você escolhe tem um multiverso de possibilidades pra você estudar você vai fazer aquela que é mais adequada pra você daí o cara vai pro diagnóstico ou redação professor o que que eu faço eu tenho que assistir as aulas eu vou escrever a redação eu escrevo lendo sobre o tema ou eu escrevo sem ler eu escrevo cuidando o tempo como se fosse simulado ou eu escrevo levando qualquer tempo você tem que saber o que você mais precisa agora por isso que é um diagnóstico não é vir pronto e todos os cursos que eu vou fazer sempre vão ter o que? o estímulo à autonomia do estudo dos alunos porque isso vem de autoconhecimento se você não se conhece pra saber não vai funcionar a gente já fez episódio sobre descanso e procrastinação qual é a diferença entre descanso e procrastinação você procrastina quando você descansa sem estar cansado como é que eu sei se eu tô cansado? autoconhecimento sempre vai voltar nessa tecla professor Lauro eu tô indo muito mal em ciências da natureza como é que eu melhoro? por que que você erra questões em ciências da natureza? autoconhecimento se você descobrir o motivo que faz você errar questões você vai conseguir melhorar se você não descobrir o motivo não vai o segredo de tudo tá nisso a hora que você descobrir isso matamos a charada acabou tudo não precisamos mais nada só que você tem que ir atrás de descobrir isso então o conteúdo do Enem é infinito é mais pra chamar a sua atenção também pro episódio mas é pra entender que você não vai ser aprovado quando você estuda tudo não é isso troca a conjunção você não vai ser aprovado quando ah professor então a conjunção é porque você vai ser aprovado porque estudou tudo também não professor a conjunção certa é se você vai ser aprovado se estudar tudo também não não é você vai ser aprovado quando estudar tudo não é você vai ser aprovado se estudar tudo não é você vai ser aprovado porque vai estudar tudo é uma conjunção concessiva ah professor não sei o que é uma conjunção concessiva você vai ser aprovado apesar de não estudar tudo você vai ser aprovado embora não estude tudo você vai ser aprovado mesmo que não tenha estudado tudo, porque ninguém vai conseguir estudar tudo e você está depositando no estudo de tudo a esperança de uma aprovação, e aí quando você não é aprovado, você acredita que foi porque você não estudou tudo, daí ano que vem você assina outro cursinho, pra nesse cursinho tentar seguir o cronograma dele e estudar tudo e é por isso que sucessivamente se repetem reprovações, porque você não está olhando porque você efetivamente precisa olhar, que é pra sua garrafa tomou? você precisa dos conselhos que tem aqui os alunos vêm e perguntam Lauro, eu adoro teus cursos, não sei qual que eu mais preciso se você está ouvindo esse episódio quando ele foi lançado acho que nem tem mais nenhum curso meu com venda aberta nem adianta mais você olhar pra ele daqui uns dias vai ter um intensivo ali que pode ser que te ajude, mas não tem qual que é o melhor curso? quando me perguntam eu fico assim, cara, o cara está me perguntando qual é o melhor dos meus cursos os quatro são maravilhosos depende da sua garrafa pra que lado está a garrafa? o que você está mais precisando? é isso não é um milagre que vai se operar é como você vai destinar em relação a isso vamos começar a olhar pra própria garrafa e ver o que ainda dá pra fazer este ano pra dar uma equilibrada nela? perceba no final do episódio ele acaba sendo um alívio do que um martírio, né? porque se o conteúdo pro Enem fosse uma garrafa que tem que encher e tu está com 250ml e precisa de 450 provavelmente não ia dar tempo mas agora que tu descobriu que é uma garrafa que tem que ser equilibrada será que dá tempo até o Enem da gente equilibrar essa garrafa? eu acho que dá desde que tu comece a olhar pra garrafa valeu? te vejo na próxima Tchau 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 Tchau